O Banco do Nordeste é um grande parceiro da bancada do Nordeste em todo o seu debate, em todos os seus movimentos a favor do desenvolvimento do Nordeste. Tem permitido que nós façamos essas reuniões e, muito mais importante que isso, tem sido um agente, com certeza o mais importante agente de desenvolvimento do governo federal no Nordeste. E o presidente Nelson nos trouxe aqui uma série de informações extremamente positivas que dizem respeito ao crescimento no volume de crédito concedido, ampliação da base de tomadores do crédito e todas as áreas que o banco atua a favor da agricultura, a favor da indústria, a favor dos serviços do Nordeste. É um clima muito positivo. Ele reafirmou a posição do governo que o banco está cumprindo de, por exemplo, não executar nenhum produtor que tenha dívidas até dezembro por conta do fenômeno da seca, essa decisão de governo foi tomada, se colocou à disposição de todos para dialogar e está fazendo um esforço muito grande com toda a diretoria no sentido de agilizar o crédito e torná-lo cada vez mais efetivo e cada vez mais rápido de ser concedido. portanto, foi uma grande reunião e a importância do banco ela se reafirma em momentos como esse em que a instituição chega junto da representação parlamentar do país no Congresso Nacional. Eu vejo aqui essa reunião de hoje da bancada do Nordeste nós tivemos grandes sugestões, essa é uma delas eu acho que sim, o debate de discutir a extensão territorial quais são os municípios que estão dentro do semiário do Nordeste o brasileiro, em especial do Nordeste, que é a nossa vocação e também outros itens como as próprias taxas de juros do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste é muito importante porque eu diria que são é o próprio Congresso, são os representantes do povo os parlamentares ou o legislativo exercendo o seu papel de fazer o grande debate no caso aqui da região Nordeste e nós acreditamos que quando esse debate existe esse debate de maneira, eu diria, acurada as coisas são melhores resolvidas estão encaminhadas e eu diria quem ganha na realidade é o próprio povo e eu diria, eu diria, eu diria que o povo é o meu povo é o meu povo é o povo Obrigado.